AAAAAAAH! Tô muito rápido! Voltamos aqui hoje no Cheese Escape! Uhul! Junto com a Alice! Oi Larinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona! E aí galerinha! Porque parece que atualizou esse jogo e tem um grande mistério! Essa porta aqui já tinha antes! Então já deixa aí seu super likeinho e bora lá! Sim! Uhul! Eu acho que isso aqui é uma armadilha do ratão! Uhul! Alice não consegue! Alice! O que diz ali Alice? O que tá escrito? Complete the game to open this door! Play in the left, the right, in the middle! Complete o jogo para abrir essa porta! Ui! Tem uma chave branca meu! Não tinha essa chave né? Uhul! Peguei! Então vamos achar onde usar essa chave aqui! E tem duas badges lá! Tem uma de interrogação! É verdade! E tem outra que é do ratão! A gente não sabe como conseguir, mas a gente vai tentar desvendar o mistério! Isso aí! Então bora lá! Uhul! Uhul! Vamos abrir! Voltamos aqui gente! E nós procuramos pelo mapa inteiro! É! Mas não achamos onde usar essa chave branca! Um segredo! Sim! Uhul! E comente aí embaixo se você sabe! É! Então a gente vai tentar o seguinte! Lá no Pig você tem que escapar com a foto da senhora batata né? Isso! Pra conseguir um final verdadeiro! É! Vamos tentar escapar com a chave branca aqui ó! Bora! Bora lá! Uhul! A gente já pegou todos os queijos! Rápido! Bora rápido! Carre! Uhul! E? Final secreto! Esse não é o fim! Não! Esse é o fim! Esse é o fim! Você completou o jogo! Ué! Agora você pode escapar! Uhul! A gente pode? Olha! Uhul! Final secreto será? Será? Pra onde é que vai? Uou! Eu tô com queijo! É pra cá? É pra cá ou é pra lá! Vamos pra uma direção! Aqui tem uma barreira! E pior! Será que funcionou? Que escuro! Caraca! Uhul! Deveia ter uma lanterna! Tem alguma coisa ali! Ali na frente! O que é aquilo? Ah! Uhul! Será que esse é o chefão? Ele tá me parando! Mel! Olha! Ele vira! Uhul! Parece que ele sai da sua frente! Olha! Se eu venho pra direita, ele abre caminho ó! E vai pro outro lado! Uhul! Será que ele virou nosso amigo em troca do queijo? Uhul! Amizade? Vamos passar pela direita, Mel! Que a direita dá sorte! Vamos lá em uma fila assim ó! Vai! Faz a contagem aí e bora! Um, dois, três e já em filinha! Uhul! Você foi chutado da experiência! Que susto! Bom gente! Pelo visto aquele não era o final secreto! Mas nós procuramos bastante e descobrimos mais ou menos onde a chave branca! É! E a Alice agora consegue entrar aqui né Alice? Uhul! Que ela escapou! Pegou a chave branca! Uhul! E tem um outro segredo aqui ó Mel! Uhul! Vamos lá! Abre! Vamos lá! O ratatoulo está cheio de segredinhos! Cuidado! Cuidado! Olha essa porta aqui não tinha antes também! É verdade! É uma porta amarela! Amarela! Que bom queijo! Bora lá! Vamos ver onde é que é a chave branca! Ou será que é verde? Tá verde? É! Eu tô vendo verde! Tá com problema de visão hein Tis! Eu? Bora me segue me segue! Vai atrás do ratinho Detona! Cuidado com meu amigo ratão! Família! Unida! Jamais será vencido! Ele tá atrás da gente! Não! Vamos lá gente! Sobe sobe sobe! Sobe rápido! Nem pega nada! Nem pega nada! Será que ele já se afastou né? Acho que sim! Um! Dois! Três! E já corre corre! Uhul! Pega pega! Ah não! Não é o queijo é a chave! Peguei o queijo e a chave os dois! E agora a gente vai pra onde? Por aqui! É porque eu acho que o segredo não precisa pegar os queijos gente! Só as chaves! Bora! Do outro lado tem um botão! Então vamos lá! Um! Dois! Três! E já! Oh! Detona! Tchau! O ratão tá aí! É! 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 Acordamos aqui de novo! E parece que a porta branca é por aqui! Três! Oito! Quatro! Sabe o código! Dois! Muito bem, Mel! É! O código que eu descobri! Calma, Mel! Ó, Detona! Ó, vou até de costas pra aqui, igual o Michael Jackson! Ó, também vou pra vocês, ó, gente! Who's bad? Aqui, ó, na escada da esquerda, gente! Da esquerda! Bora! Vamos lá, ratinhos, escalando! Olha! A chave amarela! Ou verde, de acordo com a Alice! É! Comente aí embaixo se isso aqui é amarelo, é verde ou dourado, né? Tá! Uhul! Chegamos depois de mil anos! Conseguimos! Nossa, isso aqui é muito lento! Tem que pegar a chave vermelha, eu acho! Eu vou pegar, né? Mesmo que não precise! É, precisa! Vamos lá, queijo! Pega o queijo pra teleportar! Estamos aqui! E agora a gente vai pra... Ih, pra onde? Ah, pra chave amarela, no início! É, pra chave amarela, ó! É pra trás? Ah, cada um com você! Eu vou procurar meu caminho! Tá bom! Tem que se encontrar lá! Tem que se encontrar lá! Aqui, aqui! Achei! Achei, achei! Você morreu, Netona? Who's bad! Uhul! Oi, Netona! Vamos lá! Um, dois, três e já! Uhul! Mistério! Olha! Uhul! Teleporte! Vai! Bora, bora! Onde é que foi? Que isso? Cadê vocês? Uhul, olha! É, eu tenho uma faixa verde, essa e fiz o outro! Calma, calma! Eu não vou sair, não! Deve ter algum bicho ali, hein? Cuidado, gente! Deve ter algum bicho! Ah, Netona! Será que é o Ratatouille 2? É, então... Aqui tem o botão! Botão! Apertei! Vem, vem, vem sempre pelo lado! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Vem! Quem tá vindo? Aqui! Eu não faço ideia! Eu tô ouvindo o barulho do rato! Tô ouvindo o passo! Vem! Aqui, outro! Será que é o Ratatouille 2? Eu tô ouvindo o canto e olhando! Ah, ele tá se aproximando! Vem, olha! Ah! Ah! Eu morri! Mas eu ainda tenho as chaves! Yes! Ok, estamos todos reunidos de novo! Nós temos que ir muito rápido! Sim! Vamos lá! E eu acabei que ele não mata, ele só teleporta pra lá! Imagina se ele tirasse nossas chaves! Vamos pela esquerda de novo! Vamos pela parede, deu certo! Era pra cá, pra cá, pra cá! Ele tá aqui, ele tá aqui, continua! Aqui, Mel, tem uma porta! Ele é meio lento, né? É, o meu já tá 4 e 6, porque eu já apertei esse aí! Ok, 4! Aqui? Ah, 5! Falta mais um! Achei um ali atrás! Aqui, disse! Falta o cesto! Apertou! Ele tá nas vermelhas! Soberro! Aqui, Mel, achei o último! Onde tá? Ele tá atrás de mim! Eu tô na porta! Ué, segue a parede pela esquerda! Pela esquerda aqui! Aqui, vem! Aqui! Último! Conseguimos! Abremos aqui! Opa! Abriu! Sobe aqui, Mel! Sobe aqui! Eu já vou! Calma! Eu tô desviando dele! Tô chegando! Ah, uma chave! Sobe! Eu acho que ele não entra! Olha ali! Ué! Peguei a chave cinza! Então nós temos que voltar de novo! É, vou esperar a Alice pra voltar lá na porta cinza! Falta mais pra mim! Pronto! A Alice conseguiu achar e pegar a chave cinza! Então agora nós vamos deixar ele nos pegar! Vem, Ratatoune! Vai, me pega! Desligou a TV! E se o ratão pegar a gente, a gente perde todas as chaves! É verdade! Tem que tomar muito cuidado! Ó, já anda com a extravida na mão! Rápido, ele tá atrás da gente! Ele tá atrás! A gente tem que pular rápido! E aí, tá pra lá de vocês! Yes! Conseguimos! Pegamos o Gricay! E agora, será que é o final secreto aqui? E vamos lá! Já! Mapa! Olha, aqui é o início, aqui é o final, escadas, botão, interrogação! Tem mais uma! Não, então se a gente voltar do início ali, ó, fica perto do início, olha lá! É, é só você seguir reto, daí esquerda... Tem uma chave roxa! É, falta mais uma chave! Não! Vamos lá, Chá! Chegamos aqui no início, gente! Então vamos tentar seguir aquele mapa! Ele dizia pra ir pro lado... Vira esse portal daqui, né, do canto, não o outro lá, né? Esse aqui, ó, da porta! Vamos, vamos, rápido! Vira esquerda e direita! Ah, fui teleportado! Você foi, calma aí! Eu e a Alice estamos sendo perseguidas! Ih! Uh, interrogação! Consegui! Uhul! É, e a Alice conseguiu! Uhul! Uf, estamos todos aqui! O que é isso? Parece um mapa do Murder Mystery, sei lá... Olha ali! O que é aquilo? Você é balzinho? Outro rato! Tem uma chave ali! Ele tá com a chave roxa! Será que ele troca? Muito cuidado! Ele tá te mexendo! Moço, eu só quero a chave roxa! A meu primeiro! Ah, peguei! Peguei! Pra saída, vou rápido! Eu vou aqui escorada! Rápido, rápido! Antes que ele é muita ideia! Uhul! Voltamos pro início! E temos que voltar lá em cima! Sim! Ah, meu! Uf! Conseguimos! Uhul! Chave cinza e depois finalmente... E depois a roxa! Três, dois, um! O que é isso? O que é isso? Olha ali! Se tiver mais uma... Uma carinha feliz! Calma aí, calma aí! Um, dois, três e já! Olha a chave branca! É lá no início! Lá naquela porta! Temos que voltar! Estamos aqui no início, gente! Mas infelizmente nós não conseguimos ir pra lá por causa dessa barreira! A porta abriu lá dentro, onde tá a chave branca! Isso! Mas nós temos a solução no teleporte aqui da interrogação! Isso! Lá na interrogação! Vem, vem, Tis! Pega a vida extra! Uhul! Cuidado! E me segue! Segue o Detona! Vai! Rápido, rápido! Aqui! E já vira aqui e toca! Ah! Ai, toquei! Tô caro! Toquei! Alice morreu! Alice morreu! Eu morri? Não! Mel, eu morri e apareci aqui dentro! E a porta tá aberta! Ainda bem, Tis! Espera a gente que a gente tá indo! Corre, corre, Detona! Então é só vir aqui e teleportar e sair lá, né, Mel? Isso! Saímos aqui! Uuuh! Oi, Tis! O que que tem lá? Vamos lá, ó! Cuidado! Tem um queijo! A porta tá aberta! Um queijo? Um queijo vermelho! Ó, no já! Um, dois, três e já! Ó, Detona! Uau! E o que que a gente faz com ele? Queijo radioativo! Ah, não! Queijo radioativo não é a vida extra! Se a gente dá esse aqui pro rato, ele nos deixa viver! E se a gente der... E se a gente der o vermelho? Vamos testar! Vamos lá, gente! Cuidado! A gente chegou até aqui depois de muito trabalho! Então já deixa aí o... O seu super likeinho! Sim! E comente aí embaixo se você já conseguiu! Três, dois... Não, peraí, peraí! Cuidado, cuidado! Não é melhor ir um de cada vez dar o queijo? Então vai tu primeiro! Eu? É, você! Depois sou eu! Vai, Detona! Na verdade vai Alice, né? Porque ela já perdeu toda a gente! Não! Nessa parede pra gente ver! Aponta pra ele! Eu fui teleportada! Ele foi pela Alice! Vai lá, Detona! Sua vez! Depois sou eu, pra ter certeza! Ah, não! Ratô! Ratão! Aqui tem comida! Ah, amanhã ele! Cuidado! Ah, eu subi! A gente tá num mundo aqui escuro! Minha vez! Será que é a barriga dele? Ah, não! Uh, bem-vindo! Uh, cheguei! Olha! Calma! Eu pulo alto! Aqui! Isso que a gente tá em cima parece o Bedrock do Minecraft! Uh, verdade! Oh, verdade! Ó, isso aqui não tem fim? Isso aqui não tem de correr, né? Botão de correr! Acho que não! Se isso aqui é a barriga dele, o que será essas coisas pretas que a gente tá pisando? Meu Deus, credo! Ah, não! Olha! Aqui! Uh, o portão! Só porque o pai disse! Bora, meu! Vamos lá, já! Ah, não tem que voltar! Ah, uma bed! Uou! A bed da interrogação! E olha lá! É o lobby! Ali é o início! Isso! E tem um portal! Ô, meu! Dá pra ver aqui aquele parkour! Ah, é? É verdade! Ah, é aquela porta que fica fechada essa aqui! É verdade! É o teleporte! Um, dois, três e já! Uhul! O que é isso? Onde a gente tá? Tem um monte de pessoas! Uou! A gente tá tomando público cheio de gente! Caraca! Será que é o mundo secreto? Será que o nome do jogo é 3 pontos de interrogação? Uhul! Ó, tem um cara do FBI aqui, ó! Será que é o mundo secreto das pessoas que conseguiram o segredo? Será? Tem como a gente ir até 4 players? O que é isso? Vamos lá! O garoto ser em pista, o louco! Uhul! É o cara do FBI! FBI! Space? O que é isso? O que é isso? Com 30 de novo? Tu já viu que no início é 30 queijo e é 30 segundos? 5, 4, 3, 2, 1! E agora? Uhul! Sério! Que isso? Caraca! Ah, não! O chefão! Atatule, chefão final! Ah! Ele tá vendo! Atatule! Tem queijo! Você não é falho para mim! Caraca! Você jogou um queijo nele! Ah, pega os queijos! Ali, ó! Pega os queijos! Que 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 é o queijo? Ah! Ah! Ele matou o garoto! Ah, não! Ele tá jogando queijos! Aqui, meu! Pega uma vida! Sou muito nova para eu morrer! Peguei! Ah! Queijo gigante tá me seguindo! Uhul! Caraca! Tá me alcançando! Não! Ele matou o dedo! Eu cheguei muito longe para eu desistir! E quando tu morre aparece uma contagem para respawn! Caraca! Que legal! Tipo, o menino voltou, Lucas! Ah! Ele tá voltando! Pegou! Gente, nossa, eu não esperava por esse boss! A gente foi para esse passo! A vida dele não deu! Corre, Mel! Vai, gente! Ele tá quase morrendo! Olha lá o fiozinho de vida! Uhul! Vamos conseguir! Bora, bora! Ele tava com 32 mil! E se ela ainda estiver morta, daí eu não vou! Será? Tomara que não! Vai, tempo! Falta 10 segundos! Bora, acaba com ele! Acabo com ele! Você derrotou o rato! O que é isso? Tá tremendo tudo! Caraca, eu tô subindo! Eu já nasci em cima! Uuuh! Cresceu uma montanha! Espera eu nascer! Uhul! E aí? Muito obrigada, Lucas! Ele sumiu! Oh, ele foi para o céu dos ratinhos! Ok, vamos nojar, gente! Juntos! Um, dois, três! E já! Nunca acredite no queijo! Oh! Queijo pode ouvir você! Está perto de você! Queijo pode estar perto de você! Pum, pum, pum! Então, esse foi o vídeo de hoje, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! É! Eu já deixei seu super like, porque ele deu muito trabalho! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Woohoo!